Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não funciona nada nessa merda. Ah, meu Deus do céu. Tá, a internet não tá funcionando, então eu vou ser obrigado a gravar, sempre lembrando do máximo que o PS4 grava, que é de uma hora, então eu vou ter que cronometrar aqui. Tô começando às sete, vou ter que gravar antes de completar oito horas. E aí eu upo pro YouTube. Tá instável, tá caindo toda hora. Eu tentei abrir duas vezes aqui e caiu. Então eu vim até... Eu comecei de onde eu parei na última e vim até o sinal do cara do NPC que eu preciso invadir e matar. Foi só isso que eu fiz, aí a live caiu já. Então tô aqui. Vamo lá. Vamo ver qual que é. Tinha que buffar a arma só depois. Tinha que buffar a arma. Opa. Calma Caralho Sai disso de novo Isso, vem correndo Vamos ver, a adaguinha, bem melhor Um só Nossa, agora bobei Toma Istvam Tomaste nas pregas, Istvam Staled O que eu estava usando antes, era esta ou esta? Scaled Onde está? É este Não é melhor que o meu O meu continua sendo top Armaduras pesadas Tipo heavy Tipo heavy Também Aqui é melhor, e eu não fico heavy Vamos botar isto Vamos botar isto Então vamos voltar Lá Para a sede dos NPCs Para a sede dos NPCs Aqui Algum diálogo novo Alguma coisa Uma recompensa Tchau 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 . 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 Você está terminando. Eu estou desculpado. Agora você é um recusante, e um membro de todo o volcánio. Então, este é o seu reencar. Cadê? Não esqueça de que o recusante lutou para esclarecer o caminho. O caminho é desculpado, mas, para isso, é o caminho verdadeiro para... Agora você é um recusante. Eu estou desculpada. Obrigada, mulher. Você, b****. Level Up. Soft Cap, será? 26. Eu não lembro quanto que aumentou da última vez. Parece que está diminuindo. Acho que 40 é Soft Cap. Então, vamos... Vamos na destreza. Vamos na destreza. Até uns 40, né? Também. E aí, eu vou começar a voltar. Começar a não voltar. O Paistamina. Cadê o Magma? Aqui. Certo. Golden Valve. Ataque, defesa... Ah... Ah, este aqui é o... Sacred Oath. 25 de Fé. E agora? Ah... Ele está tranquilo. 뒤에. Essa vilarejo aqui? Esse negócio... Será que é? Vamos aqui aqui, hein? Abertura 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 Gotinha? Então vamos! Abertura Abertura Opa Vamos lá galera Será que eu consigo? Opa Calma filho Tem sempre um follow up rapidinho Caralho, tem que vir um se meter né Sempre Sempre Vamos Vamos lá né Mexe Caralho Foi isso, o que foi pra frente Obrigado Aleluia hein Alfa Lord Sim Aqui Tchau, tchau. E aí eu vou saquear a carruagem. E aí eu vou saquear. E aí eu vou saquear a carruagem. Não era você. Pode ser um de cada vez. Não para de aparecer, gente. Tem que upar meu escudo. Olha só na hora que eu apertei o botão no backstab apareceu outro. E aí eu vou saquear. Ah, essa poça, fica olhando esse cara. Vai ser passivo assim na escada do caralho. Aí o outro está morrendo e ele vem. Ele vem. Ah, meu Deus. Aham. Ah, backstab. Olha, tem outros ali. Meu Deus, não acaba nunca. Tá. Duas mãos. Duas mãos. Pronto. Nossa senhora. Tem outro desgarrado aqui. Duas mãos. Pode, vai trocar uma para duas mãos ou duas para uma. Sempre dá um ataque. Tem alguma coisa aqui? Acho que não, né? Mais um daqueles. Hum, o que é aquilo? Ah, ele cai. Deixa eu pegar ele. Foi na hora, hein? Grazed Stone. Deixa eu ver primeiro aquela massa. Cadê a massa que eu peguei? Essa aqui. Olha só. Poise. Legal. Graved Stone é material, né? De upgrade. Peraí, eu. Que isso? Ah, eu pego a mental load. Ah, we'll be lost on death in place of ruins. Isso aqui é o anel do sacrifício. Ou anel da vida, lá. Proteção da vida, né? Da Kroos 2. Tá. Lá embaixo. Como é que eu desço? Vamos circular aqui a área pra tentar descobrir. Acabei não pegando os negócios que eles droparam. Mais um castelo, hein? Baita de um castelo. Desce por lá. Então, vamos lá. Toma. Vamos lá. 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 O que é você? Que diabo que é essa porcaria? Me mata na hora esse troço? Ah, é aquele negócio que se der build-up ele mata Tá Não Nikkela Zlily Massent Butterfly, pegando o f***ing air Oh Oh Espectros do Satanás Tá legal Aham Eu ouvi você chegando Ah Será que ele fica Ficam dando respawn Ficam dando respawn Tem que quebrar isso aqui Ah Tocar Tá Muito bem Muito bem Vamos pra onde então Vamos lá Vamos lá Vamos lá nossa internet tá uma m**a Ainda tá ruim Ainda está ruim. O que é isso agora? É aquele mesmo? É o mesmo. Mesmo tipo de inimigo, tem vários. Tem um ali na frente. Um não. Dois. No mínimo. Trades. Touch 3 Phantoms Crests. Mirage Riddle. Ok. Já foram. Dois. 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 Deve estar para o outro lado, era ali mesmo né Last grace E para cima, será? Não? Opa, por aqui. Cadê? O que? Não. O bicho está atrás de mim. Vai se fuder, seu idiota. Pô, sai daí, caralho. Está preso no azar. O barulho é esse. O headset está todo todo, está aqui na minha cabeça. Agora depois eu vou ali embaixo. Vamos descobrir esse terceiro troço. Deve estar escondido. Bem mais para lá, né? Ó, tem um ali. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui embaixo. Vamos ver aqui. ganhei alguma coisa acertar os caras no cavalo é uma dificuldade onde está aquela pedra reta aqui o que estão guardando aí e fugiu vai vou morrer sumiu não tem como que isso deixa em paz nossa olha quantos morri corre olha só vai tomar no cu vai tomar no cu vai pegar na porta de uma pedra no meio do caminho vai se fuder olha o troço tem alcance do cacete me pega lá na puta que pariu ah pro inferno por serra toma no rabo vamo caralho meu deus eu tinha um negócio aqui de vitalidade efeitos of death são todos os status que te matam na hora é isso? tipo curse ou petrificação bom O que é isso? Agora sim Agora sim Não Caralho O negócio cobre uma área enorme É melhor eu pegar o outro né? Vamos lá Valeu Volta aqui, que graça O câncer desse troço Ó Vai continuar jogando essa merda em mim Mas não dá meu filho Ó Vai matar Olha o alcance dessa merda Olha o alcance dessa merda Olha só isso Vai tomar no cu filha da puta Vai tomar no cu filha da puta Ah Vai tomar no cu Ladrão do caralho Ah vai se fuder bosta Ó Me mato Matado dois já O terceiro vai tomar no cu Começa a jogar essa merda Não deixa eu chegar perto Ah Pro inferno Caralho Olha o alcance dessa bosta Não dá nem pra ver o negócio chegando Porcaria do caralho Ah Pra puta que pariu Merda Merda mesmo Agora de matar Tudo de novo Tudo de novo Ó Muito obrigado Filha da puta Jogo do caralho Ó Que vem Ó Vai cuspindo Vai cada vez mais longe o troço Parece Ó Nossa cobre uma área do cacete também Tomar no cu viu Só quero pegar aquele negócio e ir em frente Porra Vamos Vamos Sou eu Sou eu Isso Joga teu negócio ai Que chega Ah Na puta que pariu Foi embora Jogou e foi embora Ai meu deus Venha 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 Criança Vai dai Vai dai Vai dai Vai dai É muito impreciso É muito impreciso Com essa arma aqui pelo menos É muito impreciso Ai vai morrer de novo no terceiro Deve ver Não acertou nenhuma das faquinhas De novo Tem que ir No terceiro Vá 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 Morreu Ah, meu pai do céu Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu De novo, de novo De novo, eu só quero aquela merda ali no meio Caralho Puta que o pariu mesmo Puta que o pariu, de novo Venha, venha Venha, venha Venha, venha Olha a diferença Primeiro, uma moleza Aí você vai aumentando a dificuldade Vamos, venha Venha Venha, não posso chegar perto Senão o bicho vai espantar Vai sair correndo Olha o negócio Ele segue Ele segue Olha a distância dessa buceta Filha de uma puta Filha de uma puta Filha de uma puta Vai morrer na faquinha Tomar no meio do rabo mesmo Vai morrer na faquinha você também Faquinha Faquinha de arremesso Tá, 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 tá Ai, ai Eu sei que teu negócio chega aqui Tô ligado Chega lá na puta Chega do outro lado do mapa O meu negócio não chega Acabou a minha faquinha O dele chega Ele vai me matar Quer ver? Ah, tomar no cu, viu Ai, tomar no meio do rabo Ah, pro inferno Saco, viu Não Não vai sumir não Nada Não me deu nada Ah, então vá pra puta Que pariu Vá tomar no cu, viu Nossa Que troço irritante da merda Era pra lá que eu queria ir Tá, vamo ver essa Onde é que tá Pra upar tá quanto? Mais de É 21, né Nossa 30 Achando que tá Uns 22 No máximo 30 Tá Isso Mais faquinhas Muitas faquinhas Faquinha Show de bola Daqui a pouco eu tenho que Tenho que gravar Fly Nossa Aqui é a terra Desses filha da puta É a terra Desses filha da puta Onde eu tô agora Aperta a árvore 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 Lesmas e Afins Para subir E agora? Eu estou voltando? Opa! Pega ali! Meu Deus! Pega isso, Phil! Golden Seeds Nice! Não! Tá, vamos até a árvore Onde é essa porra dessa árvore? E aí galera, como é que vocês estão? Tá matando todo mundo lá Tá matando as lesmas Isso! Eu tô pesado... Ai, tomava o c**o... Isso! Tô pesado... Essa merda me deixa... Nossa, é uma bosta isso, viu? Olha o negócio que os caras inventaram... E tem um alcance de merda, tem um alcance de merda... Vou morrer... Ah, só alcance... Deixa eu contar... Eu tenho que salvar o jogo... Vou salvar aqui... Tchau, tchau, tchau!